Olá, gente, tudo bom? Hoje, como vocês puderam ouvir no título, sim, eu nunca tive a oportunidade de ir a um show da Joelma, sabe? Eu tenho 19 anos, vou fazer 20 esse ano, e desde pequeno que eu curto e admiro muito o trabalho dela, desde quando ela estava na Calypso, e eu nunca fui a um show dela, sabe? Nunca tive a oportunidade de ir tarde, de sentir aquela energia que ela passa no palco, sabe? Minha mãe, ela é evangélica, né? Eu também sou, porque eu vou pra essa igreja, eu sou batizado lá também, né? Hoje, eu não tô indo muito como eu ia antigamente, né? Eu dei uma certa parada, e assim, ela não deixa, sabe? Todo ano eu peço, mãe, deixa, tem um fã clube que eu vou, vai alugar vã, e ela nunca deixa, pra vocês terem ideia, pra ter ideia, teve um ano que ela veio aqui, e gente, super perto da minha casa, no Forró Siri, que é super, super perto, o Forró Siri é no Conjunto João Alves, e eu moro no Marcos L3, então assim, super perto, e eu não pude ir, porque ela não deixa. Aí ela fala, ai, por quê? Por causa da violência, que tá grande, eu não vou deixar você ir, que não sei o quê. Mas gente, se a gente for pensar isso na violência, a gente não sai nem de casa. Eu sei que tá grande a violência, é só ter um pouco de cuidado, e como eu disse a ela, eu só vou assistir o show dela, sabe? E eu nunca tive, é o meu sonho, poder ir no show dela, e eu tô crendo que próximo ano, esse meu sonho se realize. Né, é, quando tem show dela aqui, gente, meu coração, só falta sair da boca. Teve um ano que ela teve no Forró Siri, quando começou a transmissão, eu chorei tanto, que eu falei, Meu Deus, eu deveria ter ido fugindo. E eu sou daquela, eu sou daquele filho, gente, que não tenho coragem de ir fugindo. Não tenho coragem de ir fugindo, não sei porquê. Me trava, sabe? Porque muita gente, ah, vá, é, vá fugindo, vá com não sei quem, mas eu não tenho coragem. Sabe? Teve um dia que ocorreu uma confusão, em uns forrós, no Forró Siri. Ela falou, ah, tá, tá vendo o lugar que você quer? E eu falei, mãe, eu não quero ir pra esse show. O meu único desejo é só assistir o show de Joelma e vir pra casa. Sabe? Ela não entende isso, ela não deixa, ela não deixa. Até minha dia, até minha dia falou, menina, quando é que você vai deixar esse menino crescer? Esse menino já tem, é 19 anos. Vai fazer 20, você não solta esse menino. Gente, é meio vergonhoso estar falando isso, né? Porque pra ela, pra minha mãe deixar eu sair, é terrível, sabe? Mas é meu sonho. Por isso que eu tô compartilhando isso com vocês. Que eu acho assim, que muita gente acha que, ah, eu sempre vou pra show, pra isso. Mas não, devido a minha mãe, por mim eu queria, né? Eu ainda tenho aquela vontade, ah, vai ter show na Bahia, que aqui perto eu vou. Mas por mim eu ia, mas pela minha mãe não ia, sabe, gente? E é muito, muita dor no coração quando tem show dela aqui em Anacaju. Que, é, às vezes, é, esse ano, ela só veio em um ano aqui, uma vez, né? Que foi no Farrocaju. E assim... Ai, eu não vou nem mais entrar no assunto porque é capaz de eu chorar aqui. Eu não quero chorar, viu, minha gente? E foi isso, gente. Se vocês já foram pro show, se vocês ainda não foram pra nenhum show da Joelma, né? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos e responder. Deixa as sugestões de vídeo, que esse mês tá sendo um mês muito especial. Tô gravando diversos vídeos. E um super beijo, curte o vídeo e compartilha pra seus amigos verem esse vídeo. Tchau!